Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é domingo, um dia maneiro pra caramba, e eu tô com um cara aqui muito doido, que é o Mauro. E aí, Mauro? E aí? Beleza? Tá tirando uma foto aí? Tiro uma foto. Quer tirar outra? Pode tirar. Pode, sempre pode. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí? Conta aí, o que você veio fazer aí? Beleza? Vamos se jogar aí, né? Se jogar no avião? Não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Não tinha nada. E aí, bora lá? Bora lá! Dá pra passagem aí? Não, não. Vamos, show! A volta eu garanto, beleza? Bora! Bora! Dá pra cabeça aí, olha pra cá, ó! Vamos lá! Vamos lá, vem pra unha! Vamos lá! Vamos lá, vem pra porta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.